Música Nascido e criado na vila, ocultada a pedra Deixo em minha fila pra seguir meu coração Eu faço as esculturas de barro, essa é minha arte O ninja mais poderoso do corpo de explosão Arte pode transformar todas essas vidas, mas Existe uma técnica proibida Meu que é quem, quem cai vai ficar mais poderoso ainda Transformando meu chakra em argila explosiva Explosivo e imbatível me chamam de terrorista Nuvens no casaco preto chegaram até mim Talvez eles viram o potencial de um artista Me chamaram pra fazer parte da casca Minha arte é a explosão, eu recusei, muda de vida Mas minha arte é a explosão, fui recrutado por Itachutir Vou te explodir com minhas filas Explosivo e ela foi Minha roupa amada, minha arte é rara Eu sou o deitar Vou te explodir com minhas filas Explosivo e ela foi Minha roupa amada, minha arte é rara Eu sou o deitar É, mano, não vou devolver, não Fui até a vila da areia, captural de Churiki De uma cauda, Ichibi e foi BOOM Touve, me ajudou a capturar outro monstro Dessa vez o de três caudas e foi BOOM Respeite a minha arte, Naruto, não me insulte Eu vou extrair as bijus dos Jinchuriki E depois cumprir o plano da Gatsuki Dá a vida ao monstro de dez caudas Que posição é essa que eu cato com seu coração É claro que a jiboia do negão